Que beleza, hein, Biazinha? Conseguiu se livrar de uma vez da mamãezinha. Agora não tem mais ninguém pra pegar no pezinho. Nada como a liberdade. Dona do próprio nariz. Mais ou menos. Porque esse aí, Regina, mete demais o nariz onde não é chamada. Ai, que lindo. Legal? Tá, vem brindar com a gente. A liberdade da Bia. Liberdade? Liberdade por quê? Eu saí de casa, Tato. Agora tô morando com meu pai. Isso aí, Ismael. Você tanto fez que conseguiu ganhar a parada, né? Parabéns. Eu devia ter deixado a Diná viajar sozinho. Mas você não podia ir, Otávio. Você não pode interromper seu tratamento. É importante levar até o final sem interrupções, senão volta tudo a estaca zero. Incrível a comunicação entre a Diná e a Estela. Eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa dessa. É telepatia pura. Uma impressionante afinidade assim entre duas pessoas. É muito raro, né, Roberto? Tem que ser um elo muito forte entre as duas pra explicar isso. Mas, Otávio, eu tô muito preocupado com a dona Guilherme. Ela tá com um pós-operatório muito difícil. Conforme a noite que ela passar, eu acho que eu vou ter que chamar uma ambulância aqui amanhã. Não dá pra voltar de helicóptero? Não, porque ela tá com muita variação de pressão. Eu acho que é um risco muito grande. Eu não quero arriscar. Roberto, pelo amor de Deus, fala a verdade pra mim. A minha mãe tá correndo perigo de vida? Não. Não, Andres. Ninguém pode afirmar uma coisa dessas. É o que houve, sim, uma ligeira modificação no quadro clínico da sua mãe. Isso houve. Por acaso, alguém pode me dizer se a dona Guilherme teve alguma emoção mais forte de ontem pra hoje? Alguma coisa assim? Ai, meu Deus. Ah! A Andresa contou pra ela que se separou do Raul. Mas veja, Andresa, o resultado que uma coisa dessas tava... Meu Deus do céu. Você não devia ter feito isso? Eu não fiz por mal. Pelo amor de Deus, eu sei que não foi por mal, mas tem que ter cuidado com uma coisa dessas. Ó, Senhor dos Passos, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo, 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 tudo. É a Bia que vai embora com o pai, larga a Estela. É, 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 é... Ah, meu Deus do céu. É o outro cada vez mais doido. É a Guilmar que não sara. Tudo bem, velho. Ah, meu Deus do céu. Tudo mesmo. Fica calma. Fica calma. Tudo vai entrar nos eixos. Com o tempo, tudo. Com licença. Eu vim trazer a lista de compras com as coisas que estão faltando na fazenda. Ô, Antônio, vem comigo aqui na cozinha. Vamos conversar isso aqui. Com licença. Não estou gostando nada deste, entra e sai. Por que não, Ana? Esse peão aí foi o primeiro namorado da Andresa. Ah, e a senhora está preocupada porque o Raul está longe, a Andresa está chateada, se sentindo traída, é isso? Você entendeu onde eu estou querendo chegar. É, entendi e até concordo. Eu acho que, de certa forma, o risco existe, sim. Ai, meu Deus do céu. Se o Raul sabe de uma coisa dessas, eu não quero nem pensar. Mas nem pensar. O que é isso? Tom, para comigo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, para com isso, Tom. E o amor de Deus. Com licença.